No vídeo de hoje você vai conhecer duas iguarias que você não pode deixar de experimentar toda vez que chegar em Macapá. Eu peço que você se inscreva no canal, inscreva lá, não custa nada, você não paga absolutamente nada. Também aperte no sininho para receber as nossas atualizações. O visitante que opta em conhecer Macapá, a região amazônica, não pode deixar de experimentar, de degustar o nosso açaí e o nosso camarão. O açaí do Macapá é o único açaí certificado socialmente e ambientalmente. Nós temos a segunda maior produção do país e nós temos a segunda maior exportação também do país. E aqui o açaí é um produto típico que o amapainse consome no dia a dia. E o visitante, o turista, ele não pode também deixar de experimentar o nosso camarão do rio Amazonas, que banha a frente da nossa capital. Então, para quem já experimentou o camarão e para quem aprecia esse tipo de alimento e já experimentou em diversos lugares do Brasil, aqui no Macapá, ele tem um sabor sui generis. O camarão, o bafo, é o prato típico daqui de Macapá. Esse pode-se dizer que é típico, né? Hoje nós estamos, como as águas estão altas, nós temos dificuldade de encontrar, mas nós encontramos um não está graúdo como normalmente é, mas está novo e saboroso. E aqui eu fiz uma, um caldozinho de pescada amarela. Que maravilha! Provavelmente nunca é frita. E aqui a pescada amarela frita. Tudo isso aqui acompanha o açaí que nós, amapainse, sempre comemos o açaí. Não tomamos, comemos acompanhado de alguma coisa. Qual a diferença de tomar para comer? Tomar é você tomar o líquido e comer é você colocar a farinha acompanhada de um charque ou de um peixe ou de um camarão ou bafo. Olha só, isso aqui são os dois tipos de farinha, né? Farinha de tapioca e farinha... Farinha d'água. Farinha d'água, né? Farinha de mandioca, chamada farinha d'água. Certo. Moro, é muito calórico o açaí? Dizem que ele é energético, né? O pessoal que pratica esporte, principalmente a turma do jiu-jitsu, diz que ele é energético. O consumo do açaí aqui nessa região, feito por conta que ele é alimento e também porque ele é saboroso. E é farto aqui, né? Ele é disponível à vontade aqui para nós. Fora daqui, muitas pessoas consomem por considerá-lo energético. E outras consomem, ele contém antioxidantes. Então ele tem um pigmento na composição dele. Um forte envelhecimento, né? Ele tem um pigmento chamado antocianina, que é antioxidante. Então ele é valorizado no exterior mais por esse pigmento, que é antioxidante, do que como energético ou como alimento. Bom, esse privilégio a gente tem aqui no restaurante Aymoré, que fica bem aqui no centro de Macapá. E assim, para quem quer esse tipo de iguaria aqui, olha, maravilha! Não é querer falar mal não, viu, Solange? Isso aqui é bom demais. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.